Olá amigas e amigos, é hora de receber um novo ano com amor, com alegria e com esperança no coração. É hora de deixar o ruim no passado e abraçar o futuro com otimismo. Vamos fazer desta virada um recomeço de tudo que é bom, um renovar de sentimentos positivos e um renascer de velhos sonhos, que seja 365 dias de realizações, sucesso e muita prosperidade e feliz ano novo.